Oi, gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro, desculpem a minha cara, que tá assim, que eu estou com insolação, que eu fui final de semana para o Manso, que é um lago, tem aqui na minha cidade, que tem aqui no interior, na verdade, e eu fui para lá e peguei insolação. Se der, eu mostro as costas para vocês terem a noção de como que tá a situação, então a testa tá assim. E resolvi começar a gravar um vlog para vocês de pré-viagem, que eu vou viajar sexta-feira para Maceió, e aí eu vou mostrar tudo para vocês. Eu fiz os cílios hoje, os cílios, tá? E já fiz a sobrancelha também, eu ia fazer a sobrancelha amanhã de manhã, mas aí eu tava no shopping e aí eu já resolvi, já fiz logo hoje, entendeu? Aí gravei algumas coisinhas para vocês no shopping, vou mostrar aí logo depois, algumas coisinhas que eu achei legal lá, na Renner. E é isso, gente, eu vou gravar o vlog para vocês e espero muito que vocês gostem. Eu vou gravar o vlog até quinta-feira e aí na sexta já começa o vlog de viagem, primeiro dia. E é isso, gente, eu vou postar os vlogs, todos os vlogs sempre vão às 10 da manhã, hora de Brasília, tá, gente? 10 da manhã. Então, esse aqui vai ao ar na sexta, 10 horas da manhã. E aí os outros todos vão, todos 10 horas da manhã também. Então, é isso. Agora eu cheguei em casa do shopping, e tal. E agora eu tô de boas, vou ficar de boas aqui, amanhã tem que arrumar o guarda-roupa, tem que arrumar um monte de coisa. E aí eu vou mostrando para vocês. Então é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa muito gostei para saber que vocês estão gostando também para me ajudar na divulgação, que é super importante para o YouTube mandar meu vídeo também para outras pessoas. Também me sigam no Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês. E também não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, não é inscrita, para não perder nenhuma novidade que vai ter muito vlog, muito vlog legal por aí. Então é isso, gente. Vamos lá acompanhar minha semana para a viagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oi, gente. Bom dia, hoje. Bom dia, boa tarde. Hoje é quarta-feira. Agora é muito pouco, eu acho. E eu tô aqui mexendo minhas coisas da GoPro para mostrar para vocês. Ó, gente, tô aqui arrumando minhas coisinhas da GoPro, porque eu vou gravar vídeo para vocês depois, mas depois, arrumando a necessaire. Aí eu vou mostrar tudo que eu vou levar. Aí eu tenho duas capinhas. Ó, uma com... Esse aqui que é de mão. Aí tem um negócio para celular do Monopod, as coisinhas para colocar. Aí tem esse aqui que é um acessório para cabeça. Aí tem esse aqui que é para água, que é para, tipo, ficar bolhando, tá? O Monopod. E eu quero ver se eu compro mais um outro. Que é um negócio para fazer foto na água também. Tipo, você fica metade... A câmera pega metade dentro da água e metade fora, sabe? Eu vou agora sair daqui a pouco. Umas duas, um pouco, três horas por aí. Eu vou na costureira. Daí depois eu vou primeiro no camelô, na verdade, para ver se eu acho esse negócio aí. É um shopping dos camelôs que tem aqui, que é coisa do Paraguai e tal, sabe? Para ver se eu acho esse negócio aí da câmera. Levo na costureira, pego minhas roupas da minha mãe e tal e levar mais um vestido para ela cortar, que eu comprei um vestido ontem na CEA, aquele que eu mostrei para vocês no vídeo que eu comprei. Mas precisa cortar, porque eu sou muito pequena, né? E aí não dá. Os vídeos nunca dão, né? Em mim os vestidos. E aí depois eu vou fazer minha unha e aí eu mostro para vocês, tá? E aí depois, mais tarde, eu vou voltar para casa, eu vou gravar o vídeo para vocês, eu mostro um pedacinho e depois ainda vou arrumar o guarda-roupa. Que era para eu arrumar dois de manhã e hoje de manhã eu fiz o quê? Isso mesmo, nada. Fiquei vendo vídeo na internet, fiquei fazendo as coisas e acabei não arrumando nada. Então, eu vou arrumar de noite e aí eu mostro para vocês o estado que está o guarda-roupa agora e depois ele pronto. Então é isso, gente. Na hora que eu for lá no Camelô com qualquer coisa, eu mostro para vocês, tá bom? Oi, gente. Acabei de voltar do lado da manicure. Vocês viram, mostro um pedacinho fazendo pele lá para vocês. Eu não mostrei a mão, fazendo a mão, porque fica ruim para fumar lá e tal. Mas eu fiz a mão. Olha que linda minhas unhas. Ficou linda, pode ser um brilhinho, porque... para ele durar mais. Olha o foco. Não foca, gente. Ai, não quer ficar. Mas tá, e aí o pé eu fiz rosinha assim, branco e rosinha, para não ficar amarelo, sabe? E é isso. Vou gravar o vídeo agora. Vou arrumar as coisas para levar lá para fora, para poder gravar o vídeo, que é o da Necessaire. Vou mostrar um pedacinho para vocês na hora que eu estiver gravando, tá? Para vocês verem os bastidores aí das gravações de vídeo. E, gente, eu fui lá no Camelô para comprar o dome que eu falei para vocês. Fui lá ver quanto era. Gente, R$300,00 em dólar. Eu fiquei chocada. Aí eu não comprei, né, gente? Porque não rola, né? R$200,00. Vou gastar fazendo outras coisas lá em Maceleone. Então, não comprei. Aí procurei na internet, pá. Se tinha como fazer caseiro. E, gente, eu achei. E aí amanhã, de manhã, eu vou comprar os negócios para fazer. Aí eu filmo para vocês como que faz. Para vocês saberem. É uma opção excelente, gente. Muito barato. Só precisa de um balão preto e uma bolinha, assim, de acrílico, sabe? Você encontra em lojas de festas, essas coisas assim. Aí é só fazer. Gente, é muito facinho. Amanhã eu vou mostrar para vocês. Na hora que eu estiver fazendo, eu mostro. Tá? Então, eu vou arrumar as coisas para poder gravar aqui, tá? Beijo. Gente, eu estou aqui para gravar o meu cenarinho, todas as minhas coisinhas. É assim que a gente grava, gente. De parte de baixo de pijama e arrumada daqui para cima. Então, gente, eu vou gravar agora para vocês. Como a minha cara que está de duas cores, mas a base não está dando certo de cobrir esses vermelhos aí. Ela não está querendo cobrir. Mas tudo bem. Eu vou gravar assim mesmo. Fiz um coruco aqui na minha cabeça. E vou gravar agora para vocês mostrar tudo, tudo, tudo o que eu vou levar. E esse vídeo vai gravar hoje ainda, quarta-feira, tá bom? Então, deixa eu correr para gravar porque mais sério tem um aniversário para aí. Beijo. E, gente, está tudo pronto. Eu coloquei tudo na necessaire, coube, tudo, tudo, tudo. Esse aqui eu só não vou colocar na necessaire porque é da minha mãe. Então, ela vai colocar na minha mãe lá. E esse aqui eu não estou pensando se eu vou levar ainda, seriamente. E a outra necessaire também, toda pronta. E, ó, gente, ainda sobrou espaço. Olha isso. Então, deu tudo certo. Não precisa levar muita maquiagem, né, gente? Praia, né? Você vai usar o mínimo de maquiagem possível. Espero estar muito bronzeada. Gente, bom dia. Até quinta-feira. Um dia antes da viagem. Agora de manhã eu acordei super cedo hoje. Acordei, era 8 e 10 por aí. E queria dormir mais, mas acordei porque eu tenho muita coisa para fazer hoje. Acabei de tomar meu café da manhã. Comi só fruta hoje que eu não estava com muita fome, assim. Só comi pra não ficar sem comer mesmo, que eu não estava com muita fome. Aí eu comi dois kiwis. Aí agora eu vou arrumar meu guarda-roupa. Só uma parte, né? Só a parte que tem roupas. Mesmo que eu vou levar, porque as outras duas partes eu não vou arrumar, não. Porque não dá tempo. Aí eu vou arrumar o guarda-roupa agora. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Na hora que tiver tudo pronto. Na situação que está o meu guarda-roupa. Está um pouquinho bagunçado. Então eu vou mostrar pra vocês agora o antes e já já vocês vão ver o depois. Aguardem. Ficou pronto o guarda-roupa. Não ficou muito bem arrumado, mas está tudo dobrado. E eu tive que colocar algumas assim e outras de rolinho, porque senão não ia acabar. Ó. Tudo pronto. Agora é só arrumar mais. Arrumada já. Eu separei por dia a roupa que eu vou usar de manhã e de noite. Pra uma saída de praia. Meu pijama. Aqui os biquinis que eu vou levar. E todas as roupas. Roupa que eu vou embora. Ou a que eu vou, ainda não sei. E aqui os sapatos que eu vou levar. Vou levar uma rasteirinha. Duas cindalinhas e um chinelo havaiano. E aí ainda tem que pegar calcinhas, tchan, essas coisas assim. O que eu estiver arrumando a mala realmente. Colocando tudo na mala. Aí eu mostro tudo pra vocês. Gente, estou descolorindo os pelos agora. E eu gosto de usar essa aqui, ó. Não sei se vai ficar trocada porque está no espelho. Mas ela é de menta e aloe vera. É a única que não me dá alergia. E eu passei também antes. Dessa vez. Eu passei vasilhinho, ó. Pra não coçar. Porque eu sempre coço demais. Aí eu estou descolorindo tudo. Aí depois, mais tarde, eu vou ir fazendo cabelo. E aí eu mostro tudo pra vocês. Oi, gente. Já cheguei em casa. Nem filmei pra vocês lá no salão. Porque o meu salão acaba com 5% de bateria. E eu precisava do celular. Então eu não filmei pra vocês. Cheguei em casa agorinha. Eu vou comendo com o meu pão de estudo. E agora eu vou arrumar minha mala. Vou colocar as coisas na mala. E aí eu tento mostrar pra vocês. Os pedacinhos, tá? E aí depois eu vou fazer uma outra coisinha. E aí eu mostro pra vocês o que é que eu vou fazer. Tá bom? Gente, minha mala tá quase pronta. Aqui eu coloquei biquíni, aí sapato aqui, meu chapéu, óculos, chapinha. Aí eu tô daqueles produtos que eu mostrei pra vocês não necessário. Tem uma bolsa. E dois bonés. E aqui todas as minhas roupichas. Pouve tudo, tá? Bem de boa. E ali já tô separada a minha roupa que eu vou viajar. E ali minha necessidade vai comigo na minha bolsa. Porque minha bolsa é grandona. Então eu vou colocar ela lá. Aí agora é só ver o que que falta ainda. E aí já fechar a mala e partir o passeio. Gente, vocês lembram que eu falei que eu ia fazer uma coisa no rosto e tal? Então, eu vou passar um autobrozeador no meu rosto. Porque o rosto tá diferente do resto do corpo. E eu gosto de usar esse aqui da Best Bronze. Que ele é um lencinho, sabe? Aí ele não mancha. E é perfeito. Deixa eu começar pra vocês. Ele vem na pacotinha assim. Você tira o lencinho. Primeiro você tem que esfoliar o rosto. Seja o rosto bem esfoliado. Eu passei no esfoliante da Neutrodina. Aí esfoliou o rosto. Tá até um pouquinho vermelhinho. Aí ele vem um lencinho aqui. Você passa no rosto. Passa bem, bem, bem. Em todos os lugares. E aí... É bom prender o cabelo pra não ir no rosto. Nem nada disso, sabe? Aí... É... Você tem que ficar... Eu acho que é 8 horas. Você não vai ficar aqui. Porque eu sempre passo a noite. E aí eu vou dormir. Demora um pouco pra dormir. Pra ele secar totalmente. Você tem que esperar secar. É... Isso. Você só pode lavar a suar. Utilizar maquiagem, hidratante, fio de solar e demais produtos. Após 8 horas de ação. Que você passou. Então... Eu posso... De noite aí, nossa, eu já acordo bronzeada, gente. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Então eu vou passar agora. Na verdade, minha mãe vai passar pra mim. E aí eu mostro pra vocês. Que coisa que estiver passando, assim. Eu mostro pra vocês. E aí eu já vou fechar minha mala. Arrumar minha bolsa de mão. E aí eu mostro pra vocês. Que eu vou levar na bolsa de mão, tá? Oi, gente. Estou com essa cara horrorosa porque eu já passei o negócio lá. Do alto bronzeador. E agora eu vou tomar minha bolsa de mão. Eu vou levar esta daqui. Minha companheira de sempre. Aí eu vou levar uma necessairezinha da minha mãe de remédio. Tem remédio meu aqui também. Sovente que, né? Precisamos. Um... Deodorante pequenininho. Minha carteira. Aí a copra tá aqui. Aí eu vou levar meu fone de ouvido. O carregador da câmera. E o carregador, né? Aí eu vou levar esse suporte aqui pra colocar pra ir na água e tal. E a minha necessaire de maquiagem também vai comigo na bolsa. Porque, né? Vai que a minha mala é extraviada. Alguma coisa aí fica sem maquiagem sem nada. Não dá, né, gente? E aí a gente vai levar uma outra malinha. Uma outra bolsinha. Com uma peça de roupa. Uma calcinha e tal. E a parte de escova de dente também tá na bolsa da minha mãe. E a câmera também tá na essa bolsinha. E o notch também eu vou levar. E somente. E meu remédio também só. E isso, gente. Só isso que vai na minha bolsa. Minha bolsa vai levinha dessa vez. E é isso, gente. A mala tá pronta. Eu vou arrumar aqui e mostro tudo finalizado pra vocês, tá bom? Gente, minha malinha tá pronta. Eu vou levar uma travessaria e minha bolsa. E a minha... Opa. E a minha mala lá. Que eu já pesei e deu 16 quilos. Então tá bem, bem, muito boa. E vou levar uma blusinha de frio também. É isso, gente. Esse foi o vlog pra viagem. Amanhã de manhã eu já começo gravando direto do aeroporto pra vocês. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até amanhã. Tchau.